A ausência total. Caio, você concorda que por pior que seja o ser humano e seus atos, enquanto ele está aqui na terra, existe muito de Deus na gente? Claro. E que a ausência total de Deus seria o inferno? Sendo assim, Caio, Jesus Cristo experimentou essa ausência total de Deus no momento onde ele diz Deus, por que me abandonaste? Isso, ele experimentou o inferno, a solidão, a angústia, a morte, a alienação de todos os seres, de todas as consciências, do primeiro homem, ao último que ainda não viveu, nem existe, tudo convergiu para ele, ele é o nervo exposto de tudo que seja humanidade, criação, natureza, existência e dimensão. Todas as coisas convergiram para ele, isso é o princípio do evangelho, vocês entenderam? Então não me pergunta se eu concordo com isso, porque se eu não concordar com isso, eu não sei nada do evangelho, não creio nada do evangelho, porque se o evangelho não começa aí, não há boa nova, não há evangelho. Vocês entenderam? Como as coisas estão difíceis, como as nossas mentes andam em treva.